Meus caros gamers, olha, esse daqui é um vídeo especial, esse daqui é um momento realmente surpreendente para a gente Eu, White, a gente estava aqui batendo cabeça, a gente estava investigando esse vazamento, essa notícia que a gente tem para passar para vocês E honestamente, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente fica surpreendido com o que está acontecendo aqui Isso daqui não é necessariamente um vazamento Isso daqui são informações oficiais da Rockstar, que eram públicas há anos atrás e a gente só não percebeu como tudo estava conectado Galera, hoje a gente vai trazer para vocês uma teoria tão maluca, mas tão absurdamente real e verídica Que honestamente, eu acredito que isso daqui é realmente a data oficial de lançamento de GTA 6 E não, isso daqui não é só um mero vazamento, como eu falei, não, isso daqui não é só fonte, juro por Deus Isso daqui é oficial da Rockstar Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central E agora eu acho que vamos lançar para vocês essa revelação da data de lançamento de GTA 6 Que, acreditem ou não, mas a Rockstar já havia anunciado a data de GTA 6 há anos atrás E a gente não tinha percebido isso, porque estava bem debaixo dos nossos narizes É cara, é impressionante quando a gente investiga, como você disse, e a gente vai interligando as coisas E não são coisas que a gente está pegando de um 4chan da vida, de alguém anônimo que, sei lá, soltou aí na internet um vazamento Porque a gente sabe que vazamento de GTA 6 tem toda hora agora, né? O cara peidou lá da Rockstar e ele falou, cara, ele peidou e no peido saiu o som do GTA 6, tá ligado? É isso Então, são informações que a gente pegou no site da Rockstar, de loja da Rockstar, de jogos da Rockstar Então, tipo, é uma coisa muito impressionante Eu estou perplexo até agora, velho, com isso aqui Com certeza, a nossa mente está explodindo aqui E honestamente, vocês também vão concordar com a gente Que, mano, isso daqui é basicamente oficial Os caras estavam brincando com a gente anos atrás E a gente não sabia disso A gente vai passar toda essa teoria A gente vai passar todas as informações pra vocês Vai explicar tudo do começo ao fim Mas, olha, antes de mais nada Eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade aqui do canal, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outra às sete da noite Então, clica no sininho pra não perder nada E, galera, como o Ed falou, né? Hoje em dia, o cara peidou na Rockstar Todo mundo faz um vazamento Ai, meu Deus, GTA anunciado Ai, meu Deus, vai sair o GTA tal dia Tipo, todo mundo está fazendo um vazamento de GTA, né? E, claro, a gente até traz pra vocês algumas informações Muitos vazamentos, inclusive, falam que vai se passar em Vice City Vai se passar em Miami Mas, cara, nada, nada, nada mesmo está perto Do que a gente vai passar pra vocês agora E isso daqui são informações oficiais da Rockstar E, novamente, estão há anos com a gente e a gente não tinha percebido O que aconteceu foi que um post no Reddit do GTA 6 começou a explodir nos últimos dias E é realmente uma teoria É um vazamento tão absurdo que faz completo sentido O vazamento foi feito pelo usuário Swamguy53333 E ele encontrou uma imagem do jogo Max Payne 3 de 2012 Esse que também é um jogo da Rockstar Games E ele encontrou uma propaganda, encontrou um pôster Que, basicamente, está dando a data do GTA 6 Então, aqui no post, a gente pode ver a imagem da Love Fist Dogs on Heat Love Fist, pra você que não conhece É uma banda do universo do GTA A gente, inclusive, teve diversas missões já com essa banda Você pode se lembrar dele no GTA Vice City Aquela missão da limusine que tem uns roqueiros Tem uma banda de rock Então, a Love Fist é essa banda Ele já apareceu em, basicamente, todos os jogos da franquia GTA Desde o Vice City Até no GTA 5 a gente vê os próprios membros da banda A gente fala com os membros da banda Então, assim, Love Fist é muito forte no universo do GTA E ela está presente no universo de Max Payne também A gente já tem confirmação que o universo de Max Payne e do GTA São o mesmo mundo É a mesma coisa E, cara, é surpreendente porque nessa imagem Que, de acordo com o usuário, está dentro dos arquivos de Max Payne 3 A gente tem aí nada menos que as datas de lançamento de títulos da Rockstar Então, a gente pega aqui pra gente ver Tá escrito ali Love Fist, Dogs on Heat Love Fist é o nome da banda Dogs on Heat é o álbum E isso daqui seria a turnê do álbum que foi feito pela banda E, cara, olha só essas datas A gente começa com a data 4 de janeiro Las Venturas Depois pra 29 do 4 Liberty City 18 do 5 Northampton 17 do 9 Você pode pensar que são só datas e cidades Cidades, inclusive, do universo GTA Las Venturas Que é Las Vegas Que a gente viu no San Andrés Liberty City Que é Nova York Que a gente já viu em diversos jogos Northampton Que é aquele mapa da neve do GTA V Que a gente já jogou no tutorial Alamussi Que é a região de San Andrés Do central de San Andrés Do GTA V San Fierro Sendo São Francisco E Vice City Sendo Miami Então, tudo cidades do universo de GTA Só que, cara, a gente pega pra ver essas datas Essas datas São datas de lançamento dos jogos Da Rockstar Olha só A gente começa com o 4 do 1 Essa primeira data aqui Que se dá em Las Vegas É a única data que tá deixando a galera Com a cabeça quebrada Tipo Não tem nenhum jogo da Rockstar Que foi lançado no dia 4 do 1 Nenhum mesmo Na história da empresa Mas A partir de Liberty City As conexões são óbvias E absurdas de realistas Pra começar A gente tem a data 29 do 4 E o local Liberty City Que seria Nova York Galera Acreditem ou não Mas no dia 29 Eu não consigo, cara Eu não consigo É foda, né No dia 29 do 4 de 2008 Foi lançado GTA 4 De novo 29 do 4 Lançou GTA 4 Em 2008 Que se passa em Liberty City Então assim Esse pôster Essa data aqui Já confirma Uma coisa de um ano atrás Porque, olha só Se a gente pesquisar Max Payne 3 Foi lançado em 2012 Mas aqui a gente já vê uma data Que em 29 do 4 Foi o lançamento De GTA 4 Lá em 2008 Depois disso A gente tem a data 18 do 5 North Yenton Acreditem ou não No dia 18 Do mês 5 De 2010 Foi lançado Red Dead Redemption O primeiro para Xbox 360 e Playstation 3 Então assim Mais uma data Confirmada da Rockstar Depois A gente tem o dia 17 do 9 Alamo C E o que foi lançado No dia 17 do 9 White? Foi GTA 5 GTA 5 Foi lançado no dia 17 do 9 De 2013 Que se passa também Em San Andreas No Mar do Alamo Então assim São datas reais Não acredita? Tem mais Porque ó Isso daqui é vazamento De 2012 8 anos atrás Essa imagem Tava no Max Payne Certo? Certo Depois a gente tem aqui A data ó San Friero Que seria São Francisco Dia 26 do 10 Galera Ano Cara No ano de 2018 O que que lançou No dia 26 de outubro? Red Dead Redemption 2 Então assim Galera Essas datas São datas oficiais De lançamentos De jogos da Rockstar Todas essas datas Batem Claro A única que não tá batendo aqui É a primeira Que é o dia 4 de janeiro Em Las Vegas Só que Eu fiz uma pesquisa aqui E acreditem ou não Um jogo foi lançado No dia 4 Na história da Rockstar O jogo que foi lançado No dia 4 É o Bully Edição Scholarship Que é aquela edição Melhorada do Bully Que foi lançada Pra 360 Pra Nintendo Wii E o que acontece Esse jogo O Bully Scholarship Edition Foi lançado No dia 4 de março Então foi 4 do 3 de 2008 Exato Só que Olha só que engraçado O Bully lançou Antes de GTA 4 Então em tese Ele está seguindo a lógica Primeiro lançou Bully No dia 4 Depois lançou GTA 4 no dia 29 Depois Red Dead Assim Tá tudo em ordem E surpreendentemente Eu fiz uma pesquisa Eu encontrei Em um fórum Da IGN Que em 2007 Foi anunciado Que Bully Ia ser adiado Pra alguns meses Em 2008 A gente pode ver aqui Que a Take 2 Lançou resultados Do 3rd quarter De 2007 E anunciou também Seu calendário De lançamentos E como o título Do post sugeriu Tanto a versão De 360 Quanto a versão De Wii Do Bully Scholarship Edition Serão adiadas Em 2008 Ou seja Galera Esse número Essa data Era a data De lançamento Original Oficial De Bully Entendeu Só que a Rockstar Teve que adiar Depois a gente teve GTA 4 No dia 29 do 4 E por aí vai Depois eles não falharam mais Exato Exato Todas as datas Estão de acordo Todas as datas São reais São datas de lançamentos De jogos Da Rockstar E agora Só falta A última data Que é o dia 29 do 10 Seria no dia 29 de outubro Ou seja Galera Isso daqui Não tem como negar É oficial GTA 6 Ou pelo menos Um novo jogo Da Rockstar Vai ser lançado No dia 29 de outubro E como todos os vazamentos Estão falando que GTA Sai esse ano Temos aí a nossa data A Rockstar Revelou a data De GTA 6 8 anos atrás E a gente não tinha percebido Cara Que surpreendente E se não lançar esse ano Pode ser 2021 Ou também pode ser Um novo jogo Porque tem algumas teorias Vazamentos Dizendo que vai ser Algum jogo medieval Tem também O L.A. No A Que estão falando Que talvez saia Antes do GTA 6 Então tem algumas Possibilidades aqui E o que mais me impressiona Nessa imagem De 2012 Do Max Payne 3 É que está em ordem Dos jogos Não é tipo assim Ah, botei aqui O primeiro GTA Ah, depois GTA 4 Depois Red Dead Redemption Não Está na ordem É Bully É GTA 4 É Red Dead Redemption 1 GTA 5 Red Dead 2 E o próximo Tipo Está na ordem Que loucura é essa Que bruxaria é essa E aí a gente Ficou aqui se perguntando Eu falei Lion A gente precisa Ter um pouco mais De informação E ver se isso aqui Realmente É uma imagem real Do jogo E para vocês terem noção A gente não encontrou Dentro do jogo A imagem Mas Na loja da Rockstar Na loja oficial De camisetas De produtos Tem uma camiseta À venda No site americano Ou seja Se você tentar Entrar nesse site No Brasil Você não vai conseguir Porque a página Vai te redirecionar Para o site BR Que não tem Essa camiseta Mas se você Usar um VPN Que a gente fez Aqui para poder Ter certeza disso Tem a camiseta Sendo vendida Na porra da loja Da Rockstar Tem até tipo Mano A gente tem até foto Que a gente encontrou No Google De uma pessoa Uma mulher Usando essa camiseta Tá ligado Na rua Então sim Isso aqui é um produto Licenciado Oficial da Rockstar Não é nada tipo Feito Porque no primeiro momento A gente pensou Cara Alguém forjou Essa imagem Alguém colocou Aqui Mudou as datas E tá trolando Todo mundo Mas não A Rockstar Tem isso E eles falharam Só no Bully Que foi o único Jogo adiado Eu tô Mano De arrepiar Essa porra É realmente Absurdo Como eu falei Eu queria ter encontrado Esse poster Essa imagem Que a gente tá vendo Aí No Max Payne A gente não encontrou nada Mas cara É confirmado Essa imagem Não é forjada Essas datas Não são uma coisa Feita por fãs Porque Novamente A Rockstar Está vendendo Camisetas Do Love Feast Com essas mesmas Datas Do seu website oficial Que é o Rockstar Warehouse Ou seja Isso daqui É um produto Licenciado da Rockstar Que eles estão divulgando Há anos Pra gente A gente só nunca percebeu Que essas são as datas De lançamento Dos jogos Cara Na moral O pior O pior é que Isso daqui Tá desde 2012 Certo E aí claro 2012 A gente já tinha Metade dessa lista lançada Mas desde 2012 Todas as datas Estão de acordo Um ano depois Do lançamento de Max Payne A gente teve GTA Que foi na data 17 do 9 Depois a gente teve 2018 Agora O Red Dead 2 No dia 26 do 10 Então assim Cara Mesmo que Isso daqui fosse um easter egg Vamos supor que isso daqui É uma brincadeira Que a Rockstar falou Ah eu vou colocar aqui Algumas datas aqui Vou colocar umas datas anteriores E umas datas futuras Pra brincar com a galera Beleza Mesmo que fosse uma brincadeira É uma brincadeira real Porque as duas datas Que a gente teve até agora Se concretizaram Então o que impede A terceira data De também se concretizar Ainda mais agora Que tá tudo organizado Tá todo mundo falando Que vai se passar em Vice City O novo GTA 6 Então cara É surpreendente Isso daqui na verdade É um easter egg Que tava bem embaixo Nos nossos olhos Todos esses anos Ninguém percebeu Mas que a Rockstar Já divulgou pra gente Toma um tempo atrás O lançamento de GTA 6 Cara que foda E eu vou mais longe ainda Eles poderiam Como lançou depois O Max Payne Ter colocado a data Do bule certo 4 do 3 Só que talvez Eles devem ter feito Lá uma convenção Ter uma Uma teoria não né Uma prática Lá na Rockstar De ter já as datas Que eles querem lançar Como brincadeira deles Entendeu E aí do nada Eles falaram Não vamos botar a original A gente fez cagada Bota 4 do 1 mesmo E deixa essa errada mesmo Talvez também até Pra despistar Se alguém encontrasse isso Exato Mano É uma teoria muito louca Eu sinceramente Acredito que isso aqui Não vai falhar Se lançar GTA Ou qualquer jogo Da Rockstar No dia 29 do 10 Mano Eu vou rir muito Eu vou rir muito Cara Eu tô realmente Perplexo Com o que tá acontecendo aqui Eu Eu acredito Fielmente Que o que tá acontecendo aqui Vai se concretizar Não é possível Uma coisa é um fã Vazar uma imagem Com fonte Juro por Deus E postar nas redes sociais Porque quando eu vi essa imagem Pela primeira vez Eu não acreditei Pra mim era só realmente Uma coisa feita por fã Mas a partir do momento Que isso daqui é um produto licenciado Tá na loja da Rockstar Que é uma camiseta Que você pode comprar Que isso daqui é marketing Da Rockstar E todas as datas Passadas Futuras E presentes Estão se concretizando Galera É oficial A gente tem a data Do próximo lançamento Da Rockstar Pode até talvez Não ser GTA Pode até talvez Não ser um Um título Da franquia Do GTA Mas É confirmado A Rockstar Tem datas específicas Que ela planeja Lançar seus títulos E eu tenho certeza Absoluta Que no dia 29 Do 10 Algum Algum jogo Da Rockstar Vai ser lançado Seja agora em 2020 Seja em 2021 Mas podem ter certeza Eles estão seguindo Esse cronograma E eles divulgaram Esse cronograma Publicamente Não sei porquê Mas até agora Tá tudo se concretizando E tá tudo sendo real Então honestamente Que surpresa De explodir a mente E os vazamentos Falam que vai ser Vice City E tá escrito ali Vice City Aí é complicado A gente achar Que não vai ser GTA Se ainda Enfim Nossa cara Eu realmente Tô muito ansioso Agora com certeza Que pra mim Isso daqui Tá confirmado Vai ter GTA Em breve Vai ter GTA em breve Realmente vai ser Vice City Como todos os vazamentos Estão dizendo E honestamente Eu ainda tô perplexo Que a Rockstar Brincou com a gente Todo esse tempo Todo esse tempo Todas essas datas Aí se confirmando E a gente Com essa camiseta Como você falou Galera andando na rua Com essa camiseta E a gente não percebeu Nada Como a gente é besta Como o gamer Não percebeu isso antes Mas cara Que surpreendente Olha honestamente Eu quero saber A opinião de vocês Agora que vocês já viram Toda essa teoria Todas essas informações E aí Fala pra gente Cara É ou não é Uma grande brincadeira Da Rockstar Que tá se concretizando E que provavelmente Tem tudo pra se tornar Uma realidade no futuro Essa é ou não é A data oficial De GTA 6 Eles Tão brincando com a gente Desde 2012 Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Eu quero saber O que vocês pensam Sobre essa teoria O que vocês pensam Sobre essas informações Porque honestamente Cara Eu tô até agora perplexo Eu vou botar minha mão No fundo Que isso vai rolar Não sei quanto é você Mas eu vou botar Deixe a sua opinião E bora debater Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra eu não perder Nenhuma novidade Aqui da Central Beleza galera? Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu